No próximo dia 26 de novembro, a ROER, Rede de Operações de Emergência de Radiomadores, realiza o segundo ciclo de palestras abordando a comunicação e as ações em casos de emergência e tragédias como a do começo do ano. Nós vamos tratar de todas as ações que vão ser feitas dentro da cidade, para quando tiver uma emergência, Deus queira que não tenha, mas que se tiver, que todos nós estejamos prontos para agir. Serão nove palestrantes durante o ciclo, entre eles o Comitê de Ações Emergenciais, o Instituto Estadual do Ambiente, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. Todos vão contar situações de risco e apresentar as primeiras ações e providências, principalmente quando as ferramentas habituais de comunicação falham. A gente atende aos órgãos que vão atender a população, no caso a Defesa Civil, o Bombeiro, o INEA, a Secretaria de Saúde, quem precisar do nosso atendimento para frente, a gente está a essa disposição. Então a gente agiliza o trabalho desses órgãos. O Bombeiro não precisa estar indo e voltando na base para buscar isso e aquilo, porque a gente tem um radiomador na frente de trabalho e um radiomador na base do batalhão do Bombeiro, tanto em Petrópolis como em Itaipava, para fazer esse entrosamento. A ROE recebeu um prêmio internacional pelo trabalho executado no Vale do Cuiabá. O troféu é dado às instituições de radiomadores que trabalham a solidariedade em situações de desastres. É muito importante, não só para a gente, como para todos os radiomadores, porque é um reconhecimento de todo um trabalho. Nós passamos um ano inteiro preparando o pessoal, fazendo cursos, fazendo simulados. Lógico, a gente não faz pensando que vai acontecer nenhuma tragédia, ninguém quer que aconteça. Mas o problema todo é, se acontecer e você não estiver preparado, é muito pior. Então a gente se preparou muito para isso. Então quando aconteceu, foi tudo muito certinho, as coisas deram muito certo. É importante que a população participe. As palestras vão ocorrer na sede da CETRAC, na Avenida Ipiranga, número 544, das 8 da manhã às 2 da tarde. A confirmação da presença pode ser feita pelo e-mail roerpetropolis.com ou pelo telefone 8811-1005. A participação é gratuita.